Boa tarde aí gente, muita chuva em Serra Talhada Quero mandar um alô, esse vídeo é só pra mandar um alô pro pessoal Portugal, arroba, Kauau F, Anderlein, 13 Anderlein, esse aqui é o Instagram de Kauau Quero mandar um alô pra Rose Franco, Riquel, Miguel André, Amonde, Matuto, Fabiano, Intercumpade Marcão da Rua Sete, um abraço, tamo junto Diogo lá da Bélgica, Jaqueline Soares, Minhas Sobrinhas Jacelene Gomes, Mundo das Ilusões Minha prima lá do Rio de Janeiro, um abraço Vou cantar aqui um pouco uma música Só uma parte só que eu não sei cantar, né Aí vocês dêem like no final, eu não sei cantar não Mas eu vou cantar aqui no karaokê Uma música pra nós se divertir Depois você pode quiser dar like desse Se não quiser deslike, eu não ligo não Depois vamos botar logo o volume aqui Se tem volume aqui, ah tá sem volume Eu não sei cantar, viu? Não tira onde é não Levava uma vida assossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, o quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filho Você é ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir, baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Não vale a pena esperar Ou não Isso da cabeça E põe o resto em um lugar Um abraço Um abraço pra Jaclyn Gomes Mundo das ilusões Já o Zefa Gomes No Rio de Janeiro Um alô pra meus primos lá em Sertânia Um alô pra doutora Márcia Conrado A primeira prefeita mulher de Sertânia Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Sem saber Foi quando meu pai me disse Filho Você é ovelha negra da família Agora é hora de você Assumir 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 Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Não vale a pena esperar Não vale a pena esperar Ou não Ter isso da cabeça E põe o resto no lugar Aê galerinha, muito obrigado aí Por que dá verdade